Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Estudando, o livro Desobsessão, de André Luiz, é o 15º livro da sua obra, que na verdade, meus amigos, não é bem uma série, né? Porque ele tem, conforme Emmanuel fala no seu prefácio, é um livro diferente. É um livro que vai falar pra gente sobre a rotina da tarefa da desobsessão, né? Os procedimentos da tarefa da desobsessão. E nós estamos já há 66 programas estudando sobre esse tema, que é o empolgante tema da reunião mediúnica. E hoje vamos entrar no capítulo 61, que ele vai intitular Saída dos Companheiros. É interessante que nós estamos aqui na casa de Tereza Dávila. E o programa é gravado e nesse momento nós encerramos a reunião pública. E estamos dando início aos estudos presenciais do que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E aí alguns companheiros da reunião saíram. Outros companheiros do estudo estão permanecendo, estão até chegando. E aí a lição de hoje é sobre a saída dos companheiros. Porque quando acaba o trabalho, tem a saída, né? Aqui na casa de Tereza, temos a saída do trabalho, né? Quer dizer, quando acaba a reunião, temos um lanchinho, se conversa um pouco, né? Aquela confraternização que a própria espiritualidade colocou dessa necessidade, né? Está aí o Centro Espírita Fraternal Tereza W. Então a gente se conhecer, a gente conversar, a gente se ajudar, né? Isso tudo faz parte da tarefa. Mas é uma reunião pública. E logo após a gente tem os estudos doutrinários. Agora aqui, ele está falando de um trabalho privativo. Então, na verdade, a desobsessão, ele é, ela é, é uma reunião privatizada. A desobsessão é um trabalho privativo, né? E o que é o trabalho privativo? Ele é restrito, ele é, não quer dizer que é mais sério, não. Mas ele tem complexidades bem maiores do que uma reunião pública. Embora a reunião pública seja a maior reunião de desobsessão, mas na reunião pública a gente não vai encontrar os desafios, né? Pelo menos a gente não vai encontrar, né? Não vai participar, não vai saber dos desafios que acontecem quando se trata de uma reunião pública, de uma reunião privada. Na reunião privativa, como a desobsessão, a gente já sabe, né, que vai trabalhar com dor, a gente vai trabalhar com a intolerância, a gente vai trabalhar com a revolta, a gente vai trabalhar com a não aceitação dos postulados de Jesus, a gente vai trabalhar com inúmeros fatores que expressam a contrariedade. Já na reunião de pública, não, né? Há um objetivo que é a divulgação da doutrina. O atendimento, em algumas, através do passe da água fluidificada. É como se fosse um espaço mais ameno, né? Um espaço mais franqueado, mais aberto, né? Na reunião privativa, não. É o centro cirúrgico. É a UTI, que é um espaço específico de tratamento, né? Em que há muita dor, é necessário muita precisão, é necessário muita atenção, é necessário uma sintonia muito mais fina, muito mais fina. E daí, o comportamento, embora sempre respeitoso, vai manter algumas particularidades. Então, quando ele fala da saída dos companheiros, ele fala no primeiro parágrafo. A saída dos companheiros, realizar-se-á nos moldes da descrição seguidos na entrada. Então, assim como na reunião da desobsessão, a gente entra de uma forma discreta, né? Na reunião pública, também deve ser discreta, sim, mas quase sempre é aquele dia em que a casa está aberta, a gente vê muitos amigos, né? Então, tem aquele tempo do abraço, aquele tempo de uma conversa, né? Aquele tempo, às vezes até de uma certa descontração, né? Aquele tempo que eu vou numa cantina, eu vou numa biblioteca, numa livraria, eu, às vezes, até vou, vejo um bazar, ou vejo um trabalho que está sendo feito, uma costurinha, ou um trabalho de artesanato. Há espaço para esse trânsito. Principalmente em algumas de nossas casas, em que a reunião pública, ela ocorre junto com a evangelização. E aí é muito mais coisas para ser observada, para ver vista, para ser meditada, né? É muito mais coisas. Então, meus amigos, a gente começa, né, a pensar, a pensar no comportamento. Então, nesse é aquela alegria, companheiros diferentes, companheiros que há muito tempo não vão à Casa Espírita, e naquele dia, e ele aparece. Então, é claro, gente, faz uma rodinha à volta, né? A gente conversa, fala da alegria, é a colhe. Aquele companheiro que chega, está chegando a primeira vez. A gente vai, mostra a casa, fala das atividades, todo esse espaço existe na reunião pública. Já na privativa, não. Primeiro, somos nós que nos vemos semanalmente. trabalhamos juntos, naquele grupo, semanalmente. Então, é um primeiro movimento nosso, né? Estamos ali. Segundo, a gente sai, a gente entra sabendo o que vai fazer, qual é o nosso papel. Está bem definido, bem claro, né? E a gente percebe, a gente sabe também, da necessidade da preparação, da unção para a tarefa. Então, a gente entra como se estivesse entrando e André Luiz em muitos momentos ele fala sobre isso num pronto socorro, num trabalho altamente especializado. Então, a gente vai, como ele fala aqui no segundo parágrafo, na saída, evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas, anedotário, picante. E vamos pensar, amigos, a gente não tem muita a noção, né? Porque, assim, médios e videntes são poucos, do cenário, né? De uma reunião mediúnica, de um dia de tratamento espiritual. Eu repito muito aquilo que Altivo sempre falou para nós. Altivo é um dos fundadores do Leão Deni e ele falava assim, olha, esse dia é um dia de unção. Por quê? É um dia da dor. Espíritos que muitas vezes chegam desde de manhãzinha, que são trazidos ali para o atendimento, né? E que eles estão ocupando o quê? Eles estão ocupando aquele espaço. Só que eles estão invisíveis, mas eles estão naquele espaço. Né? E aí é feito o atendimento. Muitos ficam na casa. Muitos são transportados em macas. Muitos mesmo são elevados, né? Para determinados setores da casa. Muitos vão para ouvir a palestra dos benfeitores, daquele companheiro responsável pela tarefa daquele dia. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem muito trabalho sendo realizado. e aí não fica, né? Não tem sentido naquele momento que o espírito foi atendido. Junto àquele foco de luz, né? Que é o trabalho. Com aquela competência e aquele doce cuidado que a espiritualidade tem. Não fica confortável, não fica nada confortável a gente sair num tom de respeitoso. Que muitas vezes a gente vai observando, né? Aí sair com gargalhadas, sair com anedotas e sem contar, sem contar daquela situação em que muitas vezes a criatura sai comentando o trabalho. O espírito está ali, gente. E ele pode até não estar seguindo a gente, mas ele está ligado magneticamente. Então é como se fosse um alto-falante falando das determinadas questões que ocorreram ali. E chega até ele. E aí vai cheirar a hipocrisia, né? Interessante. Me recebeu com o meu irmãozinho, fez prece, teve esse trabalho todo e agora e agora começa a rir, né? Começa a ironizar. Como é que é isso? Que doutrina é essa? Interessante, falou com um vocabulário tão digno, um vocabulário e olha agora, olha a malícia. Olha agora falando mal dos outros. Se está falando mal dos outros, pode falar mal de mim também. A minha vida pode ficar aberta aí. Como é que fica isso? Sem contar no anedotário picante, né? Porque muitas vezes a gente acha que há de ter o pudor, há de ter o cuidado só dentro da casa espírita, mas não é isso não. Paulo de Tarso já falava aos hebreus, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, fujamos, desapeguemos, deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que é pecado que ele fala, tudo que for maldição, deixemos de lado isso, gente. Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar melhor, a vivenciar melhor as nossas situações, aproveitar melhor aquele nosso tempo. Então, é um trabalho de, vamos dizer assim, de educação. Quando eu saí do hospital, que eu acabei de ver lá o meu doente, mesmo que o meu doente esteja em franca recuperação, mas eu não tenho tempo, espaço emocional para referir, para gritar, gargalhada, referência malediciosa e anedotada e picante, não tenho, porque ele ainda não saiu do hospital, eu não tenho certeza que ele está bom realmente, e o meu querido está ali no hospital. O dia que a gente entender que se é incondicionalmente irmão, eu vou ver que essa pessoa é o meu irmão. Esse companheiro que ali está, ele é o meu irmão, ele é o meu irmão, e o meu irmão que está sendo atendido, o meu irmão em que eu servi em algum momento como uma intercessão para esse atendimento, mas não quer dizer, não quer dizer que eu estou liberada totalmente da questão, não é? Então, esse meu interesse que vai ser comportamental através dessa minha atitude reverente, respeitosa, confiante, de prece, e até assim, meditando um tanto naqueles fatos que ali aconteceram. Então, e tudo isso é importante para o meu processo de educação, de crescimento, de melhoria, porque senão, meus amigos, a gente vai ser igual a máquina, em que você assiste aquele filme, assiste aquela, lê aquele, aquele texto todo e não ficou nada. É como se fosse um desencargo de consciência. E como é que pode um trabalho que eu lido com a dor do outro não mexer em nada na minha emoção? É essa a posição e a minha emoção vai me convocar uma postura de respeito, de desprendimento, de velhos hábitos, de mudança de atitude. E é por isso, queridos amigos, estamos aqui, através das ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e o nosso programa está estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médias Francisco, Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos na lição 61, Saída dos Companheiros. E para aqueles companheiros que quiserem, o nosso programa é reprisado todo sábado ou domingo às 5 horas da manhã. Tem a reprise, né? E através dessa reprise a gente pode ouvir, né? Quem não tem oportunidade de ouvir às terças e quintas. Ou então, no YouTube, está lá armazenadinho, conversando sobre a mediunidade. e aí a gente pode ouvir, né? O programa que a gente quiser. Eu sei até que alguns grupos de trabalho mediúnico estão aproveitando, estão aproveitando para estudar determinados temas, né? Junto ao grupo. E é interessante, porque não é Deusa Nogueira falando, é André Luiz dando a explicação da lógica desta tarefa. E aí ele continua dizendo para nós assim, o serviço da desobsessão reclama a tranquilidade e o respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Olha, meus amigos, sanatório de doenças mentais. Quando a gente entra no sanatório, se alguém nunca visitou, é um momento interessante. Você ficar com tanta compaixão, você vê tanta dor e essa dor é causada pelo desequilíbrio mental, né? Você vê tantas cenas, né? Agora, bem menos. Mas antigamente nós vínhamos cenas assim, degradantes, né? Mas que em nenhum momento a gente tinha coragem, né? De ter um olhar malicioso, né? Ou um olhar não cristão. Porque aquilo doía, a gente fala assim, Ah, meu Deus, coitada dessa pessoa. Se ela tivesse em sã consciência, ela estaria fazendo isso. Que sofrimento dessa pessoa. Que sofrimento dessa família. Então, causa piedade. O trabalho da desobsessão, bem compreendido, vai causar essa piedade que não é eu me julgar superior ao outro, não. Mas eu observar assim, que há dor, né? Que há dor, aprofunda a dor. e que essa dor precisa e merece ser respeitada. E que se eu estou ali naquele sanatório em serviço, vamos perceber, nós não somos espectadores da tarefa, nós somos trabalhadores. Nós temos que ter atenção, meus amigos. Muita atenção. E aí, ele continua dizendo, nesse último parágrafo, considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo, muitas vezes, seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados que lhes ouviram com interesse as exortações e os ensinos nos cursos da reunião. É uma vírgula, mas eu vou parar aqui. Primeiro, ele fala em sementeira de amor. Então, na verdade, a colocar para todos nós no papel de semeadores, meus amigos. Nós estamos, nesse momento, semeando amor através da escuta, através do diálogo, através do passe, através da prece, através da passividade construtiva. Nós estamos semeando amor, confiança, esperança, consolação nesse coração que ali chegou. E aí, ele diz que esses espíritos muitas vezes estão seguindo e observando a gente. E, às vezes, não são esses espíritos, são outros. Outros que estão interessados em receber essa mesma semeadura e outros até que estão contrariados com a semeadura que foi feita e que perderam aquele companheiro. Então, eles, esses espíritos, ele está falando que nos segue muitas vezes, eles ouviram o que a gente falou, o que a gente ensinou durante a reunião. eles ouviram aquilo. E, para tanto, gente, é um momento de consolação. Eu estou lembrando de um momento emocionante no trabalho que nós participamos em que o espírito chorou no momento da prece. E, após a prece, ele falou que ele nunca, ele nunca viu, né? Nunca ninguém orou por ele. E que ele estava muito emocionado de receber aquela prece por ele com tanto amor através de uma pessoa estranha. Olha que coisa interessante. Através de um estranho. Como é que pode um estranho orar assim? Então, os espíritos se admiram pela forma cristã de ser, não é? Por aquela nova possibilidade que é apresentada. E aí ele diz, e será contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem invigilantes os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Então, o espírito recebe. É como eu falei nesse momento do espírito emocionado com a prece, com o sentimento, com a unção. Aí, daqui a pouco, na hora da saída, ele vê esse mesmo grupo rindo, nas gargalhadas, no desrespeito. Você agora vê se assoda e o espírito falou que ninguém não coroa assim por ele, tudo isso. Olha só, gente, é um castelo que desmorona. Eu sei que muita gente pensa assim, ah, mas acontece que eu não estou falando por mim, eu estou falando no nome de Jesus, mas observa, naquele momento, vamos entender bem, nós somos o Jesus que essa pessoa consegue ver. Ela não tem a concepção de outra bondade, de outro mestre, de outro bem, que não sejamos nós. Então, a gente representa para ela uma estaca para que ela consiga caminhar adiante. E aí, a gente vê que como colaboradores dessa espiritualidade, a espiritualidade, ela tem o cuidado de construir valores morais, esses valores morais em termos de aceitação, de fé, de resignação, de perdão, de esperança, de compartilhamento, de confiança, tudo isso sendo construído. Humildade, tudo isso. Na consciência, quer dizer, esse trabalho é como se abrisse, passasse, uma esponja naquela consciência que está obscurecida, está tão encharcada de rancor, de ressentimento, de desesperança, de ignorância mesmo do amor de Deus, de ódio. Então, esse valor são despertados na consciência daquele companheiro. e também no ânimo. Quantos espíritos desanimados e descrentes e que, a partir do trabalho, eles se veem recuperados no seu bom ânimo, eles se veem recuperados na sua alegria, na sua vontade de viver. Aceitam, muitos deles, até a proposta de reencarnarem dentro daquele lar, junto àquela família. Então, meus amigos, é esta a grande posição do trabalhador. Então, ele foi beneficiado. Vamos pensar bem, meus amigos. É justo a gente tirar o benefício de quem recebeu? É como se a gente desse um presente a alguém e se alguém gostasse muito assim, eu estava precisando disso, olha, isso me deu uma alegria de viver, a minha vida vai mudar a partir desse presente. Aí, daqui a pouco, você, bem, gostou? Agora me dá, acabou. Como é que ficaria esse alguém? Talvez numa situação até muito mais complicada do que se não tivesse recebido, né? Então, vamos pensar com muito respeito nesse acompanhamento após a reunião pública, nesse voto de confiança que, muitas vezes, a espiritualidade nos dá para que sejamos observados nas nossas posturas, na nossa conduta, no nosso dia a dia, o quanto bem vale a pena, não é? O quanto aquele trabalho não é algo mecânico, não é uma fantasia, mas é um componente importante que está estruturando a nossa vida também, que está construindo valores morais na nossa consciência, que está levantando o nosso ânimo, meus amigos, o nosso ânimo enquanto filhos de Deus. Então, esse benefício que chega a nós chega aos irmãos também. E respeitá-los é uma forma de nós preservarmos neles esse trabalho que foi feito e estabelecermos em nós essa base de sintonia, de confiança, de esperança, de amor cristão. Então, amigos, que possamos pensar sempre nisto. Paulo, os hebreus, e os hebreus, né? Paulo, ele era hebreu, então é a comunidade dele. Ele fala da nuvem de testemunhas, mas, num outro momento, ele fala assim, mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, coisas melhores do que gritos, do que gargalhadas, do que referências maliciosas, do que anedotário picante. De nós é esperado o respeito, a manutenção da fé, a fraternidade, e, sobretudo, a honra de sermos trabalhadores de Jesus. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.